Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Ricardo Bike e hoje eu queria mostrar o meu canote novo, canote de carbono que eu coloquei aqui na bike Rava substituindo o canote de alumínio, um canote que me agradou muito esse daqui um canote leve, pesando aí 216 gramas, um canote resistente que aguenta aí até 120kg de peso, beleza? É um canote estiloso que eu comprei aí da marca Tossic, aí do AliExpress paguei 150 reais nele, beleza? Já naquele remessa conforme, então a taxa do imposto do ICMF já estava embutida então esse foi o único valor que eu paguei, o preço dele, 150 reais aí é um canote que me agradou por, além de ser leve e resistente é um canote bonito também, tem esse detalhe aqui dele né que dá um formato mais aerodinâmico no canote por ele não ser totalmente cilíndrico ele é meio que, tem esse formato aqui um pouco mais achatado que torna ele mais aerodinâmico, beleza? ele corta melhor aqui o vento por ter esse formato e outra coisa que eu gostei nele é o conforto que dá né quem aí já usou peças de carbono sabe que o carbono por ser composto de fibras ele absorve melhor os impactos aí de obstáculos, de trepidação quando você passa em cima de buraco, quando você passa em cima de pedra de costela de vaca, qualquer obstáculo aí o carbono tem essa propriedade de absorver uma parte dos impactos né ele trabalha um pouco, ele no caso ele tem essas fibras que flexionam um pouco e ele acaba absorvendo parte desses impactos gerados né então os impactos que vem aqui ó, subindo que sobe transmitido pelo pneu nos obstáculos o canote vai acabar absorvendo né parte aí desses impactos e vai melhorar o conforto aqui no assento, no banco, beleza? então é essas características aí que me fizeram gostar desse canote o canote aí da Tossiq a Tossiq ela é uma marca aí que faz peças de carbono com qualidade não é aquele carbono de espessura muito fina, muito frágil ele aqui, ele é um carbono, dá pra ver que ele é um carbono reforçado o tamanho dele, o diâmetro é 31.6, beleza? eu aconselho aí a quem for utilizar um canote aí pra bike canote de carbono tá adquirindo um canote 31.6 por ter um diâmetro maior isso aumenta a resistência garante mais segurança mas isso aí vai depender também do seu quadro se o seu quadro aqui for na medida 31.6 né não adianta você comprar um canote 31.6 se o seu quadro aí ele não ele não suporta esse padrão aí de medida, beleza? então é isso aí só pra mostrar aí pra vocês meu novo canote em fibra de carbono já fiz um pedal aí com ele e gostei muito mesmo principalmente na questão conforto que melhora aqui no assento quando a gente passa muito tempo aí em cima do banco, beleza? espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo desse review se você for comprar alguma peça aí da Tossi que dê preferência a comprar no vendedor oficial lá do AliExpress pesquise o vendedor oficial da marca Tossi que é mais garantido beleza? e é isso aí não esqueça de deixar o seu like e se inscrever nesse canal um abração e até a próxima